Fala pessoal, bom dia, aqui é Vitor da Palettes falando E hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês do nosso ambiente E falar um pouco sobre negócios, tá? Sobre peças, como é que eu trabalho dentro da Palettes Como é que funcionam as coisas aqui, tá bom? Vou mostrar primeiro, vou fazer um tour aqui na casa pra vocês Eu tenho uma casa alugada, né? Que também funciona na produção Que vocês vão ver que num pequeno ambiente Dá pra você produzir muita coisa, certo? Preste atenção Tem um detalhe pessoal Vou mostrar as coisas aqui reais Como é que é a casa aqui E não tá arrumado, tá bom? É uma casa onde tem a produção É uma casa aqui de dois andares, tá? Eu moro em cima E embaixo é a produção É uma casa grande Que a gente alugou um amigo nosso Ele fez um peço muito bom pra gente Pela referência, pela região Aqui tem acesso a todos os bairros de Teresina Que é a cidade que a gente trabalha, tá bom? Então assim, não reparem na bagunça Mas entendam como é o negócio que a gente faz Então, pra vocês terem uma ideia Ali em cima é onde é a casa, né? Tem alguns quartos lá em cima E aqui é a frente da casa, tá bom? Vamos entrar aqui rapidinho Tem uma garagem bem ampla Tem aqui Tem um galinheiro aqui Que o dono da casa não deixou Tem uma moto que é dele também Que é de um amigo meu, na verdade, a casa Então ele alugou pra gente Então deixou algumas coisas aqui Aqui é o reboque Que a gente usa pra levar Algumas peças grandes, tá? Tá ocupado aqui Que eu botei uma cama pra carregar Aqui tem um sofá também pra levar Aqui o nosso carro de entrega, tá bom? Um carro popular Tem aqui esse protótipo aqui De um amigo nosso Que tá fazendo um trabalho Em parceria com a gente Aqui tem um quadro Do nosso parceiro WG Que é um grafiteiro muito bom Aqui de 3D Não é só um grafiteiro também Mas é um artista plástico Muito bom Aqui tem a porta da frente Aqui é a sala principal, pessoal A gente faz algumas reuniões aqui Guarda algumas coisas É... Quadro comprado na Tokstok É... Aqui a gente tem alguns móveis, tá bom? Tem outro móvel aqui Que tá servindo de estante Tapetezinho É... Uma parede cinza Que a gente fotografa alguns Alguns produtos Produto também Estante aqui É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Onde fica a coladeira de borda Nossa máquina Tá escura aqui Mas, enfim A gente fez aqui a... Essa parte aqui Pra... Colar as peças Fazer tudo que é colagem de fita aqui Tem umas coisas já fitadas aqui O melhor investimento que eu fiz Até agora, tá bom? Não é uma máquina muito cara Pro custo-benefício que ela agrega Pra gente Tempo Economia E sujeira com cola Que a gente não tem mais Tá bom? Então, ali a parte de cima Não tem necessidade de mostrar Porque é só onde eu moro e tal Aqui são alguns móveis de um projeto Que a gente lançou na Casa Maker Já tem o Instagram C-A-Z-A Maker com K-A-R No final, tá? Vou botar o link pra vocês aí na descrição Algumas coisas feitas pela esposa Do nosso amigo Joselé Aqui tem uma sala que a gente tá montando É... Um podcast Em breve vocês vão ver aí Alguns bate-papos legais Ali tem um banheiro Esse aqui na verdade é um quarto, né pessoal? Que... Virou... É... Vai virar uma sala de podcast Na verdade Tem algumas coisas aqui também Muitos refletores de luz Não é tudo nosso É o nosso parceiro Joselé Que organiza a Virada Geek Alguns eventos bacanas aqui em Trezinha Mais refletores Sala principal É... Aqui é a cozinha Onde tem um espaço bom pra gente guardar um estoque também Tem um banheiro ali, tá? Que a gente guarda a maioria do estoque E vem pra essa cozinha Como é bastante espaçosa Aqui é a bagunça de cozinha A gente dá falta organizar aí Pra fazer uns prateleiras aí bacana É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês a sala, tá? Pra vocês terem uma ideia aqui Vocês já viram no outro vídeo Mas... É bom mostrar pra vocês Então... Aqui deixa eu mostrar as máquinas pra vocês Essa madeira a gente não trabalha Por favor que a gente tá fazendo comigo De montar essa estante pra ele Tem uma pia Essa sala aqui Essa sala aqui ela funcionava como uma cozinha Pra um antigo dono E aí Quando o nosso amigo nos mostrou ela A primeira coisa que eu imaginei Foi a produção vindo Justamente pra essa Pra essa sala aqui Porque é espaçosa Tem 3 metros por Mais ou menos uns 6 aqui De profundidade, tá bom? Vocês estão vendo Tem uma caixa d'água lá em cima O ventilador a gente botou A macinaria sem ventilador Não é uma macinaria, né? É... Vou mostrar aqui de frente Toda macinaria que se preze Tem retalho de madeira, né? E aqui infelizmente Tem muita coisa que a gente joga fora Que a gente queria reaproveitar Mas a gente tá buscando pessoas Pra conseguir reaproveitar Tudo que tiver aqui Pó de madeira Aqui é a nossa bancada investida Perguntaram no outro vídeo Como é que a gente inverteu É... Depois tem um passo a passo Mas enfim Dá pra vocês verem aqui Como é mais ou menos A guia é uma guia manual, tá gente? A gente bota ela na... Aqui... Quem quiser vídeo sobre ela e comenta Que aí eu vou sabendo exatamente O que vocês querem ver aqui no canal É... Tem a nossa serra Minha esquadria Que eu troquei o disco dela O disco dela é... É maior na verdade Tá ali guardado Deixa eu pegar aqui O disco dela é essa, tá gente? Só que como eu mudei um pouco A produção de... Tanto de pinos pra MDF É... Essa serra aqui Já... Tira... É... Essa serra aqui a gente trocou Essa parte da lâmina Tá bom? A gente botou uma lâmina um pouco menor Nela Mas serve tranquilamente A gente fez a adaptação Teve que comprar um anel De adaptador Pra colocar Mas ela encaixou perfeitamente Não tem problema de giro Nem nada Tá? Aqui tem outra também Que é... A gente colocou o disco de MDF nela Tá até queimada Mas a gente quase não usa ela Na verdade Eu vou explicar por que No outro vídeo Tá bom? Então São duas bancadas De serra manual investida Tá bom? Todas as duas adaptadas Dá pra economizar muito nisso Aqui tem um quintal pessoal Que tá todo bagunçado Pra vocês terem uma ideia Mas a ideia aqui Vai ser a gente Encementar essa parte Pra conseguir fazer Algumas coisas Que precisem lixar Algumas coisas Que precisem pintar Entendeu? Porque a gente tem Bastante árvore aqui E... Esse espacinho aqui Que você tá vendo Vai dar pra gente Fazer tudo isso Tá bom? Nem precisa de teto Na verdade É só ensumentar Que vai ter um espaço bacana Pra gente aqui trabalhar Então pessoal Falando um pouco mais Sobre negócios aqui Eu falei da Da bancada invertida ali E da serra minha esquadrinha Por que que eu uso mais ela? Tá bom? Como a gente tem Os móveis padronizados aqui Todos tem uma profundidade Específica Principalmente os de MDF Eu troquei aquela lâmina Justamente pra cortar o MDF Tá bom? Ou seja Quando eu vou fazer o pedido Do MDF na madeirinha Só tem um fornecedor Que entrega na hora E a gente gosta de trabalhar Um fluxo de trabalho Mais rápido Tá? Quando a gente Por exemplo Não tem uma peça em estoque A gente tem um catálogo Com todas as peças Que a gente tem Que ou tem em estoque Ou a gente produz De forma rápida 24, 48 horas no máximo Ou seja São móveis simples Que não possuem gavetas Nem portas Quando possuem Tem alguns que a gente tem Gaveta e porta Mas quando tem Que a gente não vai ter em estoque Porque a gente não está Conseguindo produzir Tudo que tem em catálogo Para deixar em estoque A gente dá um prazo maior Para entregar para o cliente Então como é que faz? Vamos supor que eu não tenho Um pedido Não tenho uma peça pronta Aqui, tá bom? O cliente diz Eu quero uma estante Vamos supor Eu quero uma estante Dessa daqui Que está aqui Não tenho ela pronta O que eu faço? A profundidade dessa estante Ela tem 30 centímetros Tá? E aí O cliente pede hoje Vamos supor São 9 horas da manhã E aí o cliente pede hoje E aí eu não tenho um estante Como é que eu faço? A taba de pino está aqui Mas o MDF não tem Então eu vou no fornecedor Que eu tenho Não vou dizer não Porque aqui não vou fazer Uma propaganda dele Mas enfim Se me perguntarem no privado Alguma coisa E você for daqui Eu digo quem é Então assim A gente vai lá Eu digo assim Olha Falo lá com o vendedor O meu amigo E eu digo Olha Eu quero um MDF branco De 15 milímetros Cortado em tiras de Vamos supor 30 né Vou dar um exemplo que eu uso 30 Um MDF branco Normal De 2,80 por 2,74 Por 2,84 Dá 6 cheiras de 30 Tá bom? Isso no comprimento maior De 2,84 Então eu pego meu reboque Aquela carrocinha Que vocês viram ali Engato no carro Vou no fornecedor Ele corta na hora Tá bom? Sem craquelar Sem nada E aí eu trago pra cá Trago pra cá Eu faço os cortes Que eu preciso Essa peça é 30 por 30 Então eu corto Os pedaços São 4 pedaços de 30 Corto 4 pedaços de 30 Vou lá na máquina De fazer o fitamento Faço o fitamento dela Corto as peças de pinos Lá na bancada De pinos também Que é aquela primeira Que eu mostrei pra vocês Ela tá com disco normal Disco pra pinos E Depois disso Vem pra produção Pra montagem Monta lá na sala mesmo E faz entrega Esse processo todo Tá pra fazer em vantagem Tá bom? Ou menos até Com a fitadeira de borda Aqui Com a fitadeira de borda A gente consegue Fazer ela bem mais rápido Antigamente eu tinha uma pessoa Que fazia o fitamento De todas as peças Com a fitadeira de borda Não tem mais necessidade De eu ter uma mão de obra Pra isso Mas em breve A gente vai precisar De uma pessoa Só pra ficar nessa máquina Porque eu provavelmente Não vou ter tempo De produzir tudo E vai ter pessoa Treinada pra isso Tirei o emprego de alguém Não Porque eu sei O que eu tô fazendo Tá bom? Sei o que eu fiz isso Então assim É questão de produção É questão de andamento Outras considerações Vamos lá A casa A casa foi um amigo nosso Que alugou pra gente A gente achou ela Eu consegui com ele Por coincidência Ele fez um valor Bem abaixo de mercado Eu agradeço muito Por conta disso É um amigo meu De alguns anos já Então assim Ele fez essa casa A casa tem localização Muito boa Pra questão É bem perto dos fornecedores É perto da Por exemplo É perto da escola Do meu filho O que eu tenho que pegar ele É O que que acontece Perto da escola Do meu filho Perto do fornecedor Perto do acesso Ao bairro Que mais tem pedido Aqui em 13 Que é o Jogue A maioria dos pedidos São pra lá Então assim O acesso é muito perto Então vale a pena O custo-benefício Tá valendo muito a pena Pra mim Em relação a isso Pra vocês perguntarem Ah, tem alguma pessoa Que te ajuda Tem? Tem uma pessoa Que me ajuda aqui Ela Na verdade é uma pessoa Que eu tive que trazer Do interior Do Piauí Que é uma cidade Muito longe Mas que é a única pessoa Que eu encontrei Disposta a trabalhar Aqui é muito difícil A mão de obra Como aqui é uma casa A gente combina um valor bem justo Não vou falar de valores Assim em relação a isso Mas eu combinei um valor Bem justo com ele Aqui não falta comida pra ele A casa tem O material de limpeza tem E na sexta Por exemplo Hoje é sexta-feira à tarde Eu já liberei ele Pra ele ir pra cidade dele Todo final de semana ele vai E volta na segunda-feira de manhã Passando disso Em relação a produção de novo Em relação a produção O que que acontece? Todas as peças Que a gente vai ter em estoque Como eu falei São de entrega rápida Geralmente a pessoa Pede um dia E já recebe o outro Esse é um problema Que eu estou tentando resolver Por quê? Apesar de ser rápido Como eu faço tudo Eu faço a entrega Captura de material Divulgação Produção Parte da produção É comigo ainda Mas tudo quem faz sou eu Então assim Eu tenho que carregar Um limpeza Que de certa forma Tem um fluxo de pedido Muito grande E tudo isso Quem tem que desenrolar Sou eu Tem que saber A hora de entregar A hora de sair A hora de falar com o cliente De responder cliente De divulgar De tirar foto De pegar material De organizar a rota de entrega Às vezes tem 5 entregas por dia Quando não tem mais Entendeu? Então assim Vocês percebem Que é uma coisa muito grande Que eu estou fazendo Pra uma pessoa só Daí vocês tem uma noção De como é que funciona Então tem dia Que eu não consigo nem pensar direito É só trabalhar 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 E conseguir entregar as coisas Até o final da tarde Que 6 horas eu tenho que pegar Meu filho no colégio Então assim Todo meu dia é baseado nisso Certo? Fora isso A gente está desenvolvendo Outro projeto Que é o projeto Casa Naked Como eu já falei aqui Pra vocês No começo do vídeo É um projeto Que a gente tem Pra dar aula Pra outras pessoas Ensinar a fazer coisas Não só de marcenaria Mas vamos ter máquinas 3D Vamos ter outras coisas Tem dois parceiros Comigo fazendo isso Na verdade Eu que estou com eles Porque a ideia deles E a gente Quando tem uma ideia De negócio muito parecida Eles acabaram me chamando Pra ver E se instalaram aqui também Na produção Então Sobre as peças A maioria das peças A gente tem padronizado Como eu falei A profundidade de 30 30, 35, 40 Por que que eu padronizo isso? Fica mais fácil Trabalho com pronto entrega Eu passei 5 anos Trabalhando Com Encomendas Personalizados Tudo de pinos Só pinos Eu só trabalhava com pinos Única e exclusivamente Não trabalhava com MDF Então assim Pouco antes da pandemia Eu tinha parado De trabalhar Não tinha mais trabalhado Com marcenaria Realmente Desiludir Tinha fechado E tudo mais E se eu não me engano Em 2020 E aí Se eu não me engano Não exatamente Mas sei que Pouco antes da pandemia Eu tinha parado Fui rodar de Uber E tal E aí O que acontece? No começo da pandemia Meu filho tinha acabado de nascer E eu com medo De ter aquele contato Com várias pessoas Que eu estava rodando de Uber Voltei a trabalhar Com a marcenaria E aí Com medo daquele contato De ter que planejar Peça com cliente Na casa com cliente A gente ainda estava Em uma época muito Contagiosa Na verdade Da questão do coronavírus Eu tive que montar Outra estratégia Aí o que acontece? Comecei a montar sapateiro Que foi aquela que eu mostrei No vídeo anterior Vou tentar botar aqui Para vocês Que eu não sei mexer muito bem Mas tem um vídeo anterior Que eu aqui falando sobre a sapateira Essa sapateira Ela vendeu muito Como eu falei Cheguei a vender 10 peças 10 não 3 peças em um condomínio Em um único dia E deu para produzir tudo Em um único dia Acredita Depois disso A gente começou a montar Outros condomínios Todos de pinos Todos de pinos Todos de pinos Até nós estamos em 2023 Ano passado Em 2022 Mais ou menos no meio do ano A gente começou a inserir O MDF nas peças Foi aí que a gente mudou As lâminas Das máquinas E inverteu A outra máquina Também Para cortar MDF Isso eu ainda trabalhava Em outro galpão Tinha outro galpão alugado Um pouco mais caro Do que esse galpão Do que eu estou agora E aí Nessa ideia Eu padronizei os móveis também Tudo que a gente vai pedir A gente pede Num tamanho já específico Traz aqui Só corta os pedaços Da fita Que a gente Quem precisa A máquina de fitar Foi comprada Com mais ou menos Dois meses só Certo? Então assim A gente já está conseguindo Ela está se pagando Na verdade Ela foi Aqui na cidade Ela custou 4.100 reais O custo-benefício dela É muito bom Não tenho o que dizer Existem outras máquinas Mais completas Porém Essa já Dá uma Dá uma acelerada Muito boa no trabalho Então assim Com isso eu consigo Organizar Fazer as peças Mais rápido E entregar mais rápido O foco é esse Por quê? Vou dar uma dica Para você Vocês que trabalham Com marcenaria O Instagram É nosso carro-chefe A gente vende Por causa do Instagram A gente cresceu Por conta do Instagram Atualmente nessa data A gente tem 21 mil seguidores Maioria 99% É aqui na cidade Então assim A cidade não é muito grande Daí você tira Qual é a popularidade Da empresa E Nisso O que acontece A gente vai Diversificando As peças Estantes O que mais sai É estante Estante Vocês podem fazer A balding Modelo de estante Para cozinha Para livro Para livro Se você focar Em algum tipo de estante Para livro Você vai vender muito Entendeu? Então monte um modelo bacana Que seja fácil De você fazer Escale esse produto E precifique Tá bom? Se você quiser Se assinar o vídeo Eu vou trabalhar Só constante para ler Munte um modelo Munte um modelo Teste ele Faça o vídeo dele Faça parcerias Que a gente não faz muito Eu não vou mentir para vocês A gente não faz muita parceria A gente tentou fazer duas vezes Não deu muito certo Então assim Eu me desiludi Eu me desiludi com a questão De parceria com blogueiros Não estou falando mal de ninguém Eu respeito muito o trabalho deles Porque dá para ganhar a vida com isso Dá para ganhar dinheiro com isso Mas com a gente Não deu muito certo Não sei se o problema foi eu Não sei se o problema foi eles Mas não deu muito certo para a gente Então assim Fiz a... Outro segredo Façam postagens patrocinadas Tá bom? Então o impulsionamento do Instagram É muito bom para você vender O custo benefício dele é muito bom O retorno é muito rápido Eu sempre faço a postagem patrocinada Para visitas na página Que dá um retorno muito bom Você investe ali 100 reais Em uma postagem 150 Você tem um retorno bacana Faça um post carrossel Impulsione Com várias margens Porque aí você tem a possibilidade De divulgar mais peças Em uma postagem só Tá bom? Então daí você tem uma ideia Todas as peças mescladas A gente está fazendo muita peça mesclada De pinos com MDF Então isso ajudou muito O estilo único Que a gente tem aqui na cidade Então assim Vende muito Graças a Deus Somos referência em relação a isso Muita gente conhece As peças da gente Só de olhar Então assim Você consegue montar esse trabalho Na sua cidade Você consegue montar esse trabalho Na sua região Você conseguir entregar Em outras cidades Também bacana Infelizmente a gente ainda Não consegue entregar em outras cidades Mas é uma coisa Que eu já estou estudando Para conseguir É uma logística totalmente diferente Então quem tiver dica aí De enviar para outra cidade Por favor me ensina Por favor me ensina Que eu quero aprender Porque são peças grandes São peças que necessitam De uma atenção maior A questão de balagem Tudo isso Então agradeço muito Qualquer contato aí Que vocês tiverem Para falar em relação a isso Pode mandar mensagem no Instagram Ou em outro local Tá bom? Estou disposto a discutir sobre isso A conversar sobre isso Qualquer dica será bem-vinda Tá bom? Então gente Como a ideia do canal Aqui está sendo justamente Para incentivar vocês A mostrar que com pouco recurso Também A gente tem vários recursos Aqui graças a Deus Mas com pouco recurso Você consegue ganhar Algum dinheiro Tá bom? Eu costumo dizer Que se você é preguiçoso Realmente você não vai Algar nenhum Mas se você tem vontade Se você precisa Ganhar dinheiro O que você está fazendo Tem que valer a pena Então assim Vale a pena É um negócio que vale a pena Investir para quem Tem uma vontade De trabalhar com isso Não adianta eu pegar uma pessoa Que não tem vontade De fazer isso E botar ela aqui dentro Que não vai dar certo Já tentei fazer isso Já pontei várias pessoas Aqui para trabalhar comigo O único que quer trabalhar com isso É o que está atual Que é o nosso amigo Francisco O nosso parceiro Francisco E que ele é do interior E vem para cá Durante a semana Dorme aqui Come aqui Não mais é isso pessoal Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma sugestão Eu espero muito contar de vocês Espero muito feedback de vocês Para a gente conversar um pouco sobre isso O canal é justamente para isso Para a gente interagir Para a gente trocar ideias Ensinar a vocês também Quem tiver para me ensinar também Por favor ensine A gente não nasce sabendo de tudo As críticas são bem-vindas Não sei de que forma Vocês vão criticar Mas por favor Aceito também Então até a próxima Aqui pessoal Vocês estão vendo Essa manchota camisa aqui Vocês sabem né Quando camisa de marceneiro Surja Eu venho para a produção Então quando eu estava fazendo O corte ali Eu estava com ela Lanchou aqui de água sanitária Então Ela não serve mais para sair Não fica legal para sair Então eu voltei aqui Para fazer os cortes Para ficar trabalhando Uma camisa confortável E ainda mais é isso Então qualquer dúvida Já sabe Chama aí no Instagram Até mais E aí E aí E aí